E aí seus mitos, tudo bem com vocês? E agora vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força. O dólar bateu recorde e chegou a 6 reais. É isso mesmo, conseguiram superar o Bolsonaro e uma pandemia. Agora o Taxade está jogando a culpa na comunicação do governo e taxando sem parar, enquanto a Janja faz a farra pagando 57 mil para treinar cozinheiros para ela e Painho, e muito mais. Aí não adianta se queixar do mercado. Ah, o mercado leu errado. Cuida da comunicação, não deixa a informação vazar. Quando vazar tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Se não, o bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é como? Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia, foi para passar no exame da Unpec. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Naércio Diniz, para passar. Então, eu tenho dois meses de estudo, no meu escritório de advocacia, passei na Unpec, e é o que eu mais ou menos domino. E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não podemos, não. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracas do ato e quebrar na cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Olha o passarinho cantando que coisa bonita. E agora vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso e vai começar a crescer. Tento que cada trabalhador com mais força. Por favor, me ajuda. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. Vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Nácio Lula da Silva. E tem um aspecto... O dólar está em alta. Mas por que isso afeta a vida dos brasileiros? Quando o dólar sobe, tudo o que vem de fora, como eletrônicos e medicamentos, fica mais caro. Além disso, muitos produtos no Brasil usam componentes importados. Então o preço final também aumenta, elevando a inflação. O dólar alto também encarece os combustíveis. Quando os combustíveis ficam mais caros, o transporte de mercadorias também encarece. E, com o transporte mais caro, o preço de outros produtos, especialmente os que dependem de frete, sobe para o consumidor. A alta do dólar também reduz a oferta de alimentos dentro do Brasil, já que os produtores preferem vender internacionalmente para ganhar mais dinheiro. Com menos oferta, esses produtos acabam ficando mais caros para nós brasileiros. No fim, o dólar alto afeta a todos. E não somente quem viaja para os Estados Unidos. O menino de Bobo vai deixar Bobo, o menino de Bobo vai deixar Bobo, vai deixar, vai deixar, vai deixar Bobo, vai deixar, vai deixar Bobo, vai deixar Bobo. E vivi que se tire para enquadrar o Baldo, para ele aparecer. Ah, Baldo não vai cair, pelo amor de Deus, o Baldo, gente. Muito desagradável quando você não percebe o nível de responsabilidade do agente público no patamar exigido pelo seu mandato, pelo exercício da sua função. Você tem que ser muito ciosos de quando você vaza uma informação de governo, sem que a divulgação seja feita, com a ponte circunstância, em respeito ao cidadão, devidas, você vai ter problema de leitura. Aí não adianta se queixar do mercado. Ah, o mercado leu errado. Cuida da divulgação, da comunicação, não deixa a informação vazar. Quando o vazar tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema. Mas de fato, o que me contrariou, se você chamar isso de derrota, você pode chamar. O que me contrariou não é tanto fato de... É o fato de não ter sido explicado da maneira correta. É o fato de que isso permitiu uma leitura muito equivocada. O tachade pode ser um pouco duro, às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... O tachade também cresceu sem a taxa. E não teve nenhum amigo para taxar. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado, ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso para taxar. Ele quer ser o tachaman. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso. Sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou das comprinhas da Shopee. E decidiu fazer alguma coisa a respeito. Embora ele seja jovem, e esteja aprendendo a cobrar impostos, ele sabe o que significa ser o tachador. Acho que ele sabe melhor que qualquer um de nós, sobre o imposto que você está pagando. E tudo aquilo que o tachade já cobrou de você, embora tenha soado cruel, ele irá taxar muito mais em tudo que você comprar. É Lula, o maior presidente da história do Brasil. Ô Lula, você não for, o povo está feliz, o povo almoça, o povo janta, continua mesmo fazendo fake news. Porque vocês caíram por terra com a sua mentira. Vocês é mentiroso. Caiu por terra. Deus não aceita mentiroso. Quem que vocês por terra? Foi Deus e o voto do povo. É Lula. Lula, você é o projeto de Deus. Tudo é certo. Você é o maior líder político do mundo. Viva o Lula. Viva o Brasil. Viva. A democracia. O meteoro que iluminou parte do céu brasileiro causou medo nos moradores de várias cidades na última noite. O que foi na rua? Caiu por terra. Agora é Lula, o maior presidente do Brasil. Meteoro de desgraça. Tu que fica aí de bobeira. Na verdade, você não tá de bobeira porque você tá assistindo o vídeo do canal do Alan dos Panos, né? Você sabia que tem uma galera fazendo uma grana? A Vitória, em uma semana, fez 1.300. O orgânico. Teve aqui o Romário, que fez 3.779. O pai fechou o mês com 4.000. Fez 15 indicações. Ronan já tá querendo pedir demissão do trabalho dele. Tem quase 5.000, ó. Clica no primeiro link do comentário fixado. Me chama lá no WhatsApp. É uma oportunidade de trabalho que você pode fazer de sua casa. Agora, se você quer chegar no Natal duro, sem dinheiro nenhum, continue do jeito que você tá aí. Agora, se você tá precisando de aumentar a sua renda... Bom, é isso aí. Clica no primeiro link do comentário fixado que eu te espero. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o seno para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui. Tchau. 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 Tchau.